Os salários reais do setor capitalista têm que subir para continuar comprando os alimentos do setor de subsistência. Enfim, tem todo um debate importante sobre isso. Aí entra a diferença entre economias fechadas, economias abertas. Esse termo de troca pode ser compensado se o setor capitalista pode importar insumos e alimentos de outros países, e não do seu próprio setor de subsistência. Tem um debate imenso sobre isso, que não dá tempo de agente de trato. O que eu acho que é mais interessante, no texto de 72, que é publicado curiosamente em um livro em homenagem ao Previch, em que o Lewis está respondendo aos críticos, o Lewis fala, olha, tem um modelo clássico do Hannes e do Faye, que de alguma forma formalizam a minha teoria, mas eu acho esse negócio sempre complicado, porque sempre que se formaliza, você dá uma precisão muito grande para o modelo, e daí não se aplica mais às realidades históricas determinadas. Eu preferi deixar o meu modelo mais monçado, a exposição verbal dele mais solta, justamente para que ele fosse mais relevante e não mais preciso. Há uma certa tensão na própria argumentação do Lewis entre precisão e relevância. E eu acho que, se a gente vai tentar homenagear o Lewis hoje, em 2015, e tornar o arcabouço que ele construiu interessante, talvez o mais interessante é justamente ler o Lewis como um instrumento para a investigação de experiências históricas concretas de desenvolvimento. Não como um modelo fechado, com conceitos fixos, que explicam o processo de desenvolvimento, mas como um arcabouço que mostra as relações importantes, que conecta heterogeneidade estrutural, acumulação de capital e distribuição de renda, que é algo raro, digamos, na literatura de crescimento, na literatura de macroeconomia, mas que é algo permitido por um arcabouço como o do Lewis. E em casos de utilização do Lewis para olhar experiências históricas de desenvolvimento concretas, em geral, ou se olha para o caso, digamos, inicial, que é para a história da formação de mercado de trabalho a partir de estruturas sociais pré-modernas, isso que é uma parte muito interessante do processo de desenvolvimento, a história da transformação do setor de subsistência em uma força de trabalho disposta ao assalariamento, ou da conexão entre mudança estrutural, já para as economias mais desenvolvidas, da conexão entre mudança estrutural e distribuição de renda em um contexto de heterogeneidade estrutural. Eu vou dar dois exemplos, bem rapidamente, para fechar e passar para a Laura, de casos de autores que fizeram isso. E eu sei que a gente devia falar mais de Brasil, então eu deixei essa parte para a Laura, eu vou falar do Zimbabue e da Coreia do Sul. Por que do Zimbabue? Porque tem um texto clássico do Giovanni Arrig, de 1970, que chama Oferta de Trabalho em Perspectiva Histórica, um Estudo sobre a Proletarização do Campesiano Africano na Rodésia. A Rodésia, poderia escrever a Rodésia, ainda no Zimbabue, é uma colônia britânica no sul da África. O que o Arrig está tentando fazer nesse texto de 1970? Justamente ele está partindo de uma aplicação, um cara chamado William Barber, do modelo do Lewis, para o desenvolvimento econômico das colônias britânicas no sul da África, na África Central, e criticando esse modelo. O que o Lewis está sugerindo é que, no fundo, depois seria um tema de uma grande literatura crítica a esse tipo de dualismo, é que o dualismo era não, digamos, um dado inicial do processo de desenvolvimento, mas foi o próprio produto do desenvolvimento capitalista dessas economias. No caso dele, da Rodésia, o trabalho clássico que, digamos, faz algo semelhante para isso, para o Brasil, é a crítica à razão do Aís, do Chico de Oliveira. E, enfim, toda a literatura crítica da Teoria da Independência, da Agenda do Branco, elas, de alguma forma, estão tentando olhar para essas questões de uma perspectiva semelhante. O que eles estão olhando? A forma como a criação dessa oferta ilimitada de trabalho e desse setor de subsistência foi uma criação. No fundo, a inspiração é do capítulo sobre a acumulação primitiva do Marx, do Capital, como você precisa, para gerar o desenvolvimento capitalista, gerar, em primeiro lugar, trabalhadores e capitalistas. E isso não é algo natural, não simplesmente existe, dado na natureza, nas estruturas pré-modernas, esse bolsão de oferta de trabalho ilimitado. Qual que é o argumento do Arrig sobre a rodense? Aqui, olha, se você olha, e era o argumento do Barber, para a trajetória do salário real, do fim do 19 até os anos 60, mais ou menos, porque eles estão olhando, para os trabalhadores no Zimbábue, o salário real é super constante, até os anos 50 e depois começa a subir. Parece que é Lewis. Parece que você tem oferta ilimitada de trabalho por 50 anos, chega no turning point e começa a subir. Se você vai investigar mais seriamente a formação, com mais detalhe, a formação do mercado de trabalho no Zimbábue, porém, você vê que, no fundo, o problema mais grave, até os anos 20, metade dos anos 20, era uma grande escassez de trabalho, não só oferta ilimitada. Porque justamente a dificuldade era estimular as pessoas a saírem do setor tradicional para ir para o setor capitalista. O salário real fixo era fixo, em geral, por mecanismos políticos e não de mercado, por mecanismos coercitivos fortes da política colonial britânica para a Rodésia. E só foi possível criar uma oferta ilimitada de trabalho quando a administração colonial britânica conseguiu criar uma agricultura capitalista no Zimbábue. Por quê? Porque o setor capitalista no Zimbábue dependia muito de compras de alimentos e insumos do setor tradicional. Com isso, virava os termos de troca, como o Lewis antecipava, e era muito mais interessante para a população nativa vender uma parte do excedente da sua produção no setor tradicional para complementar a sua renda, do que vender sua força de trabalho no setor tradicional. Então, só criando um setor capitalista que conseguisse competir com esse setor tradicional e torná-lo, e aos poucos ir expulsando essas populações para as terras menos férteis, para as chamadas reservas nacionais, que você finalmente criou uma oferta ilimitada de trabalho, proletarizou essa população, no fundo, a mesma história dos cercamentos ingleses. Você separou essas populações dos meios de produção, não permitia que elas garantissem sua subsistência com a utilização dos meios de produção tradicional e forçou elas a venderem a sua força de trabalho. Foi algo semelhante que aconteceu na Rodésia. E daí o Arrigue provocativamente disse, portanto, o modelo do Lewis se aplica para a Rodésia de meados dos anos 20 até meados dos anos 40. Depois, quando o salário real começa a subir, de novo é outra coisa, porque daí você tem um desemprego super elevado, não parece que você está no quase pré-emprego e no turning point do Lewis. E daí, isso liga com o nosso segundo exemplo. Esse exemplo do Arrigue parece que é super crítico ao Lewis, mas no fundo serve para mim, porque é um exemplo de como o arcabouço do Lewis serve para analisar, para colocar as perguntas relevantes e para dar o ponto de partilha para analisar as diferenças históricas concretas. Outro exemplo interessante, porque é bem mais simpático, menos fit com o Lewis, é um exemplo tirado do livro da Alice Amesden, Aces, Next Giants, o livro clássico sobre Coreia do Sul, de 89, em que um capítulo especificamente é dedicado ao que ela chama de o paradoxo da oferta limitada de trabalho dos salários crescentes. E, no fundo, a história que ela está contando é semelhante à história que o Arrigue conta para os anos 50 e 60. No Zimbabue. Que é o seguinte, olha, tem todo o argumento para falar que na Coreia do Sul, dos anos 50 e 60, a oferta limitada de trabalho. Mas os salários cresceram de forma super acelerada. E ela vai explicar isso, e eu tenho que concluir porque eu já estou falando há muito tempo, ela vai explicar isso essencialmente pelo objetivo das firmas de reter e motivar trabalhadores em um processo acelerado de imitação tecnológica. A próprio desenvolvimento acelerado por firmas nacionais, isso vai ser um componente importante de identificação dela, e não por firmas multinacionais, de adoção e imitação tecnológica, vai requerer a formação de uma força de trabalho com habilidades específicas e vai fragmentar o mercado de trabalho. E daí a oferta limitada vai desaparecer, porque a partir do momento em que a empresa treina e motiva um dos seus trabalhadores, ele não é mais substituível pela oferta limitada lá fora, e aí as salários começam a crescer de forma acelerada. Mas, de novo, parte do Lewis, usa o arcabouço do Lewis para fazer perguntas para um processo histórico específico. Eu vou fechar só falando, então, rapidamente, de um texto do Danny Hodrick, do ano passado, em que ele dá, de novo, o exemplo de para que serve o Lewis em 2015. Danny Hodrick diz, e abre aspas, Tipicamente, o desenvolvimento econômico ocorre quando os trabalhadores e os agricultores movem setores tradicionais de baixa produtividade, como agricultura e serviços simples, para trabalho para abrir os serviços modernos. Esse foi o padrão clássico do desenvolvimento do pós-guerra na periferia europeia. Também foi o mecanismo que gerou os milagres de crescimento asiático na Coreia do Sul, em Taiwan e, eventualmente, na China. Hoje, a história é bem diferente. De fato, a mudança estrutural tornou-se recentemente perversa. Da indústria para os serviços, prematuramente, de atividades comercializáveis para não comercializáveis, setores organizados para informalidade, de empresas modernas para tradicionais, de empresas médias e grandes para pequenas. Estudos quantitativos mostram que tais padrões de mudança estrutural são um fardo para o crescimento econômico na América Latina, na África, e em muitos países asiáticos. Fecha aspas. O que isso nos sugere? E volto ao meu tema. Se a narrativa implícita no modelo do Lewis talvez não dá mais conta da realidade, como não deu no Zimbábue do século XX, na Coreia do imediato pós-guerra e hoje, na língua persistente periferia da economia mundial, o Lewis, combinando mudança tecnológica, acumulação de capital entre a unidade estrutural e distribuição de renda, ainda nos permite fazer as perguntas corretas. E é por isso que eu acho que é uma contribuição fundamental. Agora é a sua vez. Bom, a tarefa já era difícil antes, agora, então, ficou pior, mas pelo menos eu tenho que agradecer essa última parte, porque a minha preocupação aqui era quando colocaram uma keynesiana para comentar Lewis, ainda que eu acho que eu tenha uma influência dos pioneiros, pelo menos no que eu chamo de estruturalismo, na macroeconomia estruturalista, etc., sempre tem o risco numa homenagem dessas de 100 anos de fazê-lo se mexer na tumba e a gente fica com medo de cometer muitas heresias, mas aí o Fernando concluiu agora me dando um pouquinho de licença poética para me inspirar no Lewis e ainda assim falar de coisas que o Lewis muito provavelmente não concordaria ou interpretar a economia brasileira, enfim, por uma ótica que não seria a dele 100%, mas ainda assim é inspirada em alguns elementos, alguns poucos elementos, não só do paper de 54, mas também discussões que ele fez depois que ainda, como o Fernando apontou, ampliaram o escopo do que a gente considera ser um modelo dualista, uma teoria dualista do mercado de trabalho. eu vou tentar pular os 50 anos em 30 segundos e vir para o Brasil na década de 2000 e tentar apontar um pouco como que alguns caminhos, e aí focando principalmente em três elementos que o Fernando já tratou, um, o dualismo, a existência de setores heterogêneos e a inter-relação entre esses setores na absorção do emprego e da mão de obra e também na difusão de tecnologia, que a Autolius também trata posteriormente em outros artigos, dois, a importância de se pensar na distribuição da renda e mais especificamente na distribuição funcional da renda, ou seja, na parcela entre salários e lucros para o processo de crescimento econômico, seja respondendo a esse processo, seja afetando esse processo, e três, eu vou um pouco tomar emprestado esse termo do Lewis Turning Point, que o Fernando falou aqui, o ponto de reflexão, mas, enfim, para tratar da importância das não-linearidades também no processo de crescimento econômico e como que um modelo que coloca essa mudança estrutural acaba dando possíveis também limites, entraves ao crescimento que tem a ver com não-linearidades, e eu vou falar especificamente de uma interpretação um pouco sobre por que a economia brasileira desacelerou nos últimos anos e como essa interpretação pode estar vinculada a uma ideia parecida e aí possíveis turning points que a gente poderia estar vivendo. Então, primeiro, bom, começando pelo que aonde o Lewis não se aplica, e aí depois para acabar com a parte boa porque senão acho que aí fica o pessoal sai daqui achando que é irrelevante, não é. Então, vou começar aonde eu acho que as previsões pelo menos do Lewis em 54 não podem ser utilizadas para interpretar o crescimento e a mudança estrutural e o processo de distribuição de renda que aconteceram na economia brasileira na década de 2000. A primeira coisa é que no modelo do Lewis o setor absorvedor da mão de obra era o setor capitalista como o Fernando falou, em particular industrial, ainda que o setor agrícola como já foi colocado poderia ser e hoje certamente o setor de agricultura enfim de agribusiness certamente não está nas categorias de setor de subsistência do Lewis o setor industrial seria aquele que é não só o motor a formulação de capital acontece nesse setor o crescimento da produtividade e a difusão de tecnologia acontece principalmente nesse setor e isso acho que não há discordância mas esse seria o setor absorvedor da mão de obra excedente que estaria vindo desses outros setores de subsistência e o que a gente está vivendo e outras economias já viveram ao contrário é um momento talvez posterior talvez diferente mas no qual o setor de serviços passou a ser o grande absorvedor e isso causa algumas diferenças também nas previsões e no tipo de dinâmica que a gente observa a primeira coisa que aí vem a parte que tem muito de Lewis a economia brasileira passou por um processo que a teoria neoclássica tem muita dificuldade de explicar nos últimos 10 anos basicamente podem ser resumidos em 3 coisas que aconteceram ao mesmo tempo e que a teoria neoclássica teria muita dificuldade de tratar então salários cresceram a taxa de formalização então o nível de emprego formal também cresceu e aí enfim ponto por Lewis tem uma absorção do emprego do setor informal urbano em setores formais que aconteceu e além disso aumentou o nível de emprego então salário mínimo aumentando os demais salários também aumentando o salário médio isso daí na teoria neoclássica se você aumenta o salário mínimo você está pensando em um mercado de trabalho com oferta e demanda de trabalho o que você espera é que você geraria mais informalização e mais desemprego quando você tenta artificialmente elevar o salário mínimo coisa que não ocorreu essas três coisas aconteceram mais ou menos juntas por outro lado no modelo do Lewis os salários teriam que estar se mantendo mais ou menos constantes dada essa oferta ilimitada de mão de obra não é o salário de reais então também é estranho ainda que o Lewis admita a possibilidade de uma política de salário mínimo que crie um limite inferior para os salários no setor de subsistência ou algo entre o salário do setor de subsistência e o setor moderno esse aumento do salário junto ao processo de absorção da mão de obra do setor informal também parece à primeira vista um pouco contraditório com as ideias do Lewis e a terceira parte que aí vem do meu lado que é nesse ano ao mesmo tempo que você teve essas três coisas aumento do emprego passada de salários aumentando e o aumento da formalização você teve também taxas mais altas de crescimento econômico durante algum tempo pelo menos entre 2004 e 2010 do que na média das décadas anteriores então isso cria um certo puzzle e eu vou tentar me inspirar no Lewis para dar possíveis longe de mim dar uma resposta eu acho que a complexidade da macroeconomia enfim faz com que quanto mais a gente aprenda menos a gente entenda né e vocês vão perceber isso mas enfim apontar alguns caminhos e tentar usar o Lewis para isso né então a primeira coisa é que o fato do setor serviço ser o absorvedor muda tudo na dinâmica de crescimento por que que muda tudo enfim tem contraste ao setor industrial como absorvedor primeiro porque na verdade isso cria uma dinâmica de retroalimentação entre crescimento de salários de um lado e demanda e crescimento do setor de serviços de outro por que? porque os serviços tem algumas características diferentes do setor industrial um é um setor muito intensivo em mão de obra ou seja emprega mais do que o setor industrial é um setor que cuja demanda por esses pelo que é produzido né é bastante elástica a renda ou seja pessoas que estão se movendo de um salário baixo para um salário alto vão tender a consumir cada vez mais serviços como uma parcela da sua renda né e por outro lado tem outras características que aí eu vou deixar para o final que tem a ver com crescimento dinâmico de crescimento da produtividade e aí um possível turning point que eu vou mencionar no final seria esse possível entrada para essa continuidade do processo que a gente tem distribuição com aumento do emprego e aumento da taxa de crescimento e de investimento tá então esse setor a importância de se perceber as características desse setor eu acho que é fundamental mas o que aconteceria no modelo do Lewis é que esse crescimento da parcela de salários né e com isso o deslocamento da mão de obra para o setor serviços que por sua vez aumenta o nível de emprego e aumenta então a parcela de salários mais ainda né isso tenderia a gerar o tal do turning point tá que é o momento onde então a lucratividade é tão baixa que a enfim a oferta inelástica acabou né a oferta limitada de trabalho acabou o setor moderno já absorveu toda essa oferta e você entra então no momento de crescimento de salários esse crescimento de salários por outro lado reduz as taxas de crescimento da acumulação de capital ainda que ele assuma possíveis formas de contornar isso etc e eu acho que isso é uma consequência direta desse pressuposto do Lewis que aí é o outro ponto que eu acho que talvez não se aplique ou pelo menos não em todas as economias em todo momento do tempo de que o investimento e acumulação de capital dependem dessa poupança que vem das massas de lucro como o Fernando apontou então essa precedência da poupança ao investimento é algo que um economista mais keynesiano pelo menos num momento onde não há uma restrição clara de capacidade não vai concordar e daí eu acho que a gente consegue ao relaxar essa hipótese combinar muito bem a visão mais geral do Lewis sobre essas relações de mudança estrutural e distribuição de renda com o crescimento mas pelo lado da demanda enfim assumindo que então talvez um crescimento do consumo